Do começo ao fim do dia Sei que ao meu lado estás Mesmo quando estou dormindo Meu guarda não cochilará Faz-me perceber Que nunca estou só Mesmo se eu tiver Eu posso crer Faz-me perceber Que nunca estou só Mesmo se eu tiver Escolho o que é Escolho o que é Nas montanhas tu estás E nos vales tu estás Meu pastor e meu melhor amigo Ontem e hoje e sempre aqui E nunca estiver por fim Eu não tempo porque estás com mim Do começo ao fim do dia Eu sei Sei que ao meu lado está Sei que ao meu lado está Faz-me perceber que nunca sou só Mesmo sem Te ver, eu posso crer Faz-me perceber que nunca sou só Mesmo sem Te ver, escolho crer Escolho o crer Nas montanhas Tu estás E nos vales Tu estás Meu pastor e meu melhor amigo Ontem, hoje, sempre aqui E nunca estiver por fim Eu não devo ver que estás comigo Wow 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 Nas montanhas tu estás e nos vales tu estás Meu pastor e meu melhor amigo Ontem e hoje sempre aqui e no testigo por ti Eu não temo porque estás comigo Nas montanhas tu estás e nos vales tu estás Meu pastor e meu melhor amigo Ontem e hoje sempre aqui e no testigo por ti Eu não temo porque estás comigo Comigo